Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai estas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvir as preces Por muros de luz Que os céus acendem E o vento conduz Ouvir as preces Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Abençoai destas terras morenas Virgem Maria Rogai por nós Ouvir as preces Os murmúrios de luz Que os céus acendem E o vento conduz Quando já voa Virgem Maria Rogai por nós Imigrasai Moro I Arquitura E E E E E Legenda Adriana Zanotto